Artistas do Brasil e de fora do país não param de homenagear Gugu. Todos revelam a generosidade e o quanto o apresentador era carinhoso. Apresentadores, assistentes de palco, artistas, muita gente que conviveu com Gugu e foi ajudada por ele, fez questão de lamentar a morte. O Brasil está de luto com a morte de Gugu. Espero que a família se conforte, aguente firme esse baque tão grande que a família está sofrendo, o país inteiro que ama tanto Gugu. Eu vou sentir muita falta dele como pessoa, dele também como apresentador, que eu sempre fui fã, sempre acompanhei desde pequenininha. E eu acho que não só eu, como milhares de brasileiros, estamos super sentidos nesse momento. O apresentador Celso Portioli, que sempre se inspirou em Gugu, gravou um vídeo dentro do carro, emocionado. Meus sentimentos, toda a família, a Dona Maria, a Rose, a Armandio, a Aparecida, o João, a Marina, a Sofia. Meus profundos sentimentos, que Deus tão forte, coração de vocês. Silvinha ainda era adolescente quando entrou para o balé do Gugu e depois se tornou o assistente de palco. Era um príncipe, sabe? Porque ele, independente do sucesso, do dinheiro que ele conseguiu, ele era a mesma pessoa, né? Com todos. Com todos. Mariette, que também ajudava o apresentador no palco, declarou sua admiração. Tive a honra e o privilégio de estar a seu lado por muitos anos. Desenvolvemos uma amizade eterna. Sempre tivemos uma grande admiração e respeito mútuo. Só posso agradecer por absolutamente tudo de bom que nosso encontro nessa vida me proporcionou. Rei, ex-menudo, diz que jamais pensou em dar condolências pela morte do maior comunicador do Brasil. Melhor comunicador do Brasil. Palmirinha relembra momentos que viveu na TV ao lado do amigo. Gugu, onde você está? Que Deus proteja bastante você, que dá bastante luz para você. O maquiador Edu trabalhou ao lado de Gugu por 14 anos. Ele sabia que eu tinha pavor de barata. Ele trouxe uma barata dos Estados Unidos, que você mexe e a barata mexe, assim, tem um controle, né? Quando eu fui pegar um pedaço de bolo, ele apertou e a barata se mexeu. Ele deu uma risada tão gostosa. Foi muito divertido, assim, sabe aquele momento único, inesquecível? Além de animar os auditórios como ninguém, Gugu também revelou o talento como ator. No cinema e na escolinha, onde interpretava o professor. Foi uma joia. Então foi mamãe que fez. Extremamente educado, extremamente doce, extremamente carismático. Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, destacou um dos principais bordões de Gugu e completou. Ficam as memórias de sua generosidade. Na noite de ontem, em Porto Alegre, os sertanejos, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leonardo interromperam o show para lembrar o amigo. A gente perdeu um cara que era muito importante, não somente para os artistas, né? Para a música brasileira, mas para todos, né? Em sua página na internet, o humorista Sérgio Malandro escreveu Você é uma lenda da TV brasileira e estará sempre presente no meu coração. Nas casas de milhões de brasileiros, os domingos, durante muitos anos, tiveram uma presença especial. Para o eterno príncipe Ronivon, é uma pena que hoje seja um domingo tão triste. Eu não queria, honestamente, que hoje, domingo, já pela manhã, nós tivéssemos a tristeza dentro do nosso coração, porque ele não ia querer isso. Acho que o Gugu queria que todos nós tivéssemos a alegria de viver que ele tinha, a luz que o envolvia, a correção da vida, que era o grande exemplo que ele deixou. Domingo é o dia da família. E eu não conhecia uma pessoa tão arraigada, tão agarrada à família, como o meu querido irmãozinho Gugu. O Brasil jamais vai se esquecer do sorriso e do carisma de Antônio Augusto Moraes Liberato.